O novo se... Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2015, bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã e à noite tem as reapresentações após o Telefatos e também após a meia-noite. Você, como sempre, o nosso convidado principal para participar, fazendo perguntas. O telefone da redação é o 3721-6955. 3721-6955. E você também pode participar através do facebook.com.br barra Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande também a sua participação, que é sempre muito importante para nós. Hoje o nosso entrevistado é o grão-mestre da maçonaria, o doutor Lázaro Emanuel Franco Salles. Tudo bem, Lázaro? Bem-vindo. Tudo bem, bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Satisfação tê-lo aqui com a gente. A satisfação é nossa. O que a maçonaria pode fazer, por exemplo, para, de alguma forma, colaborar, não sei se nas manifestações ou de alguma forma, contra esse sistema de governo atual, onde está imperando a corrupção, onde a gente vê esses escândalos brotarem diariamente. Cada dia é uma nova emoção, né? Cada dia a gente se assusta de alguma forma, ou com o Congresso, ou com o governo executivo e seus ministérios, né? A Polícia Federal, graças a Deus, fazendo aí boas intervenções e tentando combater, né? Tentando enxugar gelo, porque enquanto estão de olho aqui num lugar, eles estão atacando em outro lugar. É realmente uma quadrilha, né? Realmente, Fábio. Nós lamentamos tudo isso, infelizmente, o país atravessa a pior fase de sua história, uma crise de valores sem precedentes. Mas, com referência à maçonaria, eu gostaria de dizer que todos os fatos notórios da política brasileira necessariamente passaram por dentro de lojas maçônicas. Veja que isso, desde os seus primórdios, desde que a maçonaria foi... Libertando da tiraria, né? Exato. Desde que a maçonaria foi aqui instalada, em 1822, ela tem se posicionado frontalmente contra esses estados de coisas. Atualmente, pior ainda. Porque se nós atravessamos a pior crise da nossa história, a maçonaria estará aí para fazer a sua parte. E estamos fazendo. Em todo o país, existe um verdadeiro levante dessas lojas contra essas atitudes a qual você mencionou. Ainda tivemos agora, no dia 16 de agosto, em Belo Horizonte, fizemos uma passeata com mais de 6 mil pessoas pelas ruas de Belo Horizonte, conclamando a todos para que reajam contra esses estados de coisas que estão assolando, estão avassalando o nosso país atualmente. E tenho certeza que com a nossa ação, nossa ação coordenada, ela precisa ser coordenada, uma ação coordenada da maçonaria, sem dúvida nós lograremos isso. Tenho certeza disso. Sem dúvida nenhuma, existem bons deputados, existem bons integrantes do Executivo, de diversos partidos que formam a base de apoio à presidente. Agora, de alguma forma, há uma descrição nesse aspecto. A gente observa que há uma forma discreta de agir, de se portar e até mesmo de declarar algo. Mas pode haver, sim, o trabalho de base, como você mesmo está dizendo, de união em torno de um propósito que é libertar o país das correntes da corrupção. Sem dúvida. Essa âncora que puxa o país para baixo. A ordem maçônica, como você sabe, ela, desde os seus primórdios, luta pela liberdade do ser. Agora, nós, acredito que nesse estado de coisa que o país está atravessando, é que a maçonaria tem que se impor, através da sua trilogia, liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade de direitos para todos, fraternidade. Para todos nós, é hora de sermos fraternos. E eu costumo dizer que o dia que a maçonaria perder a sua fraternidade, ela desaparece. E liberdade de direitos. Nós temos que lutar, temos que gritar aos quatro ventos aquilo que está acontecendo no país. Denunciar, a imprensa já o faz, diariamente. O que nós precisamos é de uma ação coordenada, eu insisto nesse termo, temos que ser coordenados. Temos que estar visando o bem comum, todos temos que estar do mesmo lado, para que a maçonaria possa voltar a ter a sua ação no cenário federal. É voltar a ter a sua ação, né? Eu acho que foi bem pregada a sua fala nesse aspecto, porque a gente já teve momentos gloriosos aí no passado, né? De, realmente, na França, né? A queda da Bastilha. No Brasil, a proclamação da República. A independência. A independência do Brasil, a liberdade do Império, né? Sem dúvida. De Portugal, enfim, tudo isso foram ações coordenadas dentro das lojas maçônicas e que, posteriormente, tomaram um vulto, né? E acabaram se tornando realidade. Todos esses fatos que você está dizendo, que são fatos de notoriedade mundial, a maçonaria esteve presente e libertária que é a nossa ordem, ela sempre se posicionou dos dois lados. Ou seja, vamos citar o exemplo da libertação dos escravos. Nós tínhamos maçons que eram escravagistas. E tínhamos maçons que eram pela libertação dos escravos. Da mesma forma, na República, nós tínhamos irmãos imperialistas. O único fato da história do Brasil, que realmente todos os irmãos e todas as entidades, as poucas entidades que o Brasil tinha naquela época, estavam todas convergindo, era a independência do Brasil. Naquele episódio da história do Brasil, a maçonaria, toda ela, se posicionou a favor da independência do Brasil. Esse foi o único fato que a maçonaria estava pendida para o mesmo lado. Por isso que eu volto a insistir de uma ação coordenada da maçonaria. Nós, todos maçons, seja de que potência formos, temos que estar atentos e coordenados para atender aos reclamos que o país está atravessando hoje. Ok. A gente vai falar a respeito da maçonaria, continuar falando aí, nesse final de ano já, né? Chegamos ao final de 2015, nos preparando para chegar em 2016. E vou falar também de um outro aspecto, que é onde muitas pessoas têm oportunidade de adquirir um veículo através dos leilões que acontecem. Aconteceu um recentemente em Poços de Caldas, no estádio municipal Dr. Arthur de Mendonça Chaves, no poliesportivo, melhor dizendo, e as pessoas estiveram presentes e puderam arrecadar aí os veículos. Nós temos a reportagem de como foi, vamos assistir. Moradores de Poços e de cidades da região foram ao leilão, realizado no ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves. No total, estava previsto o leilão de 317 veículos que foram apreendidos, estão no pátio credenciado pelo DETRAN em Poços e não foram resgatados pelos donos. Pretendemos realizar outros, né? Logo no início do ano 2016 já haverá outros, com aproximadamente 500 veículos. E vamos aguardar aí para ver como que vai transcorrer. 205 sucatas com preços a partir de R$ 50,00 também entraram no leilão. Essas sucatas não podem ser recuperadas e colocadas em circulação. Os únicos veículos que normalmente não podem transitar são veículos de outros estados, porque a gente não consegue a regularização. Mas o veículo que foi apreendido, que é da região, todo ele pode ser reaproveitado. Com raríssimas exceções que são os veículos considerados sucatas. Somente sucatas que não podem ser reaproveitados. Somente peças. Este já é o segundo leilão de veículos realizado neste ano. A meta é aliviar a situação do pátio, que está super lotado. Isso acaba sendo um grande foco de doenças. Então eu acho que precisamos limpar o pátio. É uma oportunidade para quem quer adquirir um veículo mais em conta. Muita gente tem acesso a veículos dessa forma. É tempo de a gente fazer um breve intervalo. Se você quiser ligar, participar, fazer alguma pergunta aqui para o Lázaro, aproveite essa oportunidade. Nosso telefone é 3721-6955. Está disponível para sua participação. Bem como na rede social, você acessa lá a nossa página no facebook.com.br Jornal do Sul de Minas. Dando um curtir na nossa página, você assiste as edições anteriores do jornal e também pode mandar a sua participação. Bem-vinda para nós. Nós voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, a realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim. Nós somos para você. Nós somos AX Telecom. Bem-vindo à Central de Certidô em Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidô em Corte. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidô em Corte. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidô em Corte. O lugar do seu certificado digital. Catarino Restaurante Pizza Bar Um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea Pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda poções, pizzas e massas artesanais Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi Dispõe de três ambientes, deck, salão principal e mezanino Oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada Baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto A Palmafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes Palmafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção Não perca tempo em sua obra A Palmafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida Girando uma economia de até 20% Traga seu projeto, fazemos orçamento sem compromisso A Palmafer ainda tem mais Treliças, pregos, arames, telas para alambrado, capião, varetas galvanizadas para estufa de morango Entre outros, Palmafer, no Trevo do Parque Pinheiros Telefone 3716 5050 Poços de Caldas Migoto, joias e relógios Vendas e concertos Fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros Rua São Paulo, 214 Centro Poços de Caldas 3537218071 Música Música Pensou em pneus, freios, suspensão, alinhamento e alinhamento? Sua única revenda autorizada Michelin em Poços Todos os produtos para o seu veículo com a garantia de profissionais treinados pela Michelin Michelin é só na Britos Avenida Caetano Petri, 224 Jardim Country Club Em frente ao atacado Vila Nova Já sonhou em ganhar uma casa e três caminhonetes Amarok? Então agora pode sonhar! É a promoção Um Sonho de Natal Federa Minas O Maior Natal de Minas E é muito fácil participar Faça suas compras nas lojas participantes Cadastre o código no site E torça, mas torça muito! Promoção Um Sonho de Natal Uma casa, três Amarok, um gol e dois mil reais É ou não é? O Maior Natal de Minas Participe! Colégio Nimi Mourão Educação infantil Ensino fundamental Ensino médio Ensino de qualidade para um alto desempenho Equipes de educadores preparados Atividade extracurriculares Infraestrutura completa Material didático com metodologia inovadora Instituição de destaque no Enem 2015 Programas estudantis para a formação integral Venha para o Colégio Nimi Mourão Escolha bem a escola de seu filho Colégio Nimi Mourão Matrículas abertas 2016 Informações 37296520 Eita colégio bom! Venha conhecer! De volta com o Jornal do Sul de Minas Sempre convidando você para participar Fazendo perguntas Hoje estamos entrevistando Como eu já apresentei Lázaro Emanuel Franco Salles Ele é agrão-mestre da maçonaria Representante de Poços de Caldas Num aspecto amplo, nacional Dentro da Ordem Maçônica Isso é muito importante para nós E sem dúvida nenhuma Você, se tiver alguma dúvida Relacionada a algum assunto Pode perguntar 3721-6955 Rede social Facebook.com Barra Jornal do Sul de Minas Agora eu cumprimento aqui O nosso colega Jornalista Jonathan Rosa Tudo bem Jonathan? Tudo bem Zambrano Bom dia Bom dia a todos Bom dia ao Grão Mestre E o Jornal do Sul de Minas Está de parabéns Sempre com uma grande Representatividade aqui Na nossa região Representando o Sul de Minas De uma maneira geral Legal Grato aí pela sua presença Pela colaboração Eu que agradeço pelo convite Ontem eu estive em um evento Representando E o Deu Pereira Que recebeu o título De embaixador Do turismo Em Poços de Caldas Ele recebeu essa placa Que eu faço questão Até de mostrar E também Mostrar as imagens Vamos ver aqui O quanto o Ed mostra Também a placa Foi uma reunião Realizada Lá na pizzaria Pizza na Roça E o Convention Bureau Resolveu promover Esta ação Premiando E concedendo Título de Embaixador Do Turismo Ao Ildeo Pereira Que é o nosso diretor Aqui da TV Poços Também Ao Falhou o nome aqui A Nani People Vamos falar da outra Pessoa que recebeu Que também leva O nome de Poços de Caldas A diversos lugares No Brasil E o Odair Camilo Que é o diretor Do jornal Brand News E ele Através desta ação Também Divulga o nome De Poços de Caldas Internacionalmente Então essas são As imagens da noite De ontem Onde aconteceu Esse evento As pessoas se reuniram E foram apresentadas Também As ações desenvolvidas No ano de 2015 Pelo Convention Visitors E Bureau De Poços de Caldas Ainda mostrando Também um planejamento Futuro Do que vem a acontecer No ano de 2016 Isso é muito importante Poder levar Ser portador Do nome de Poços de Caldas A diversos lugares Certamente TV Poços Que é uma parceira Do Convention Visitors Iberô Colabora Dessa forma Porque No nome da emissora Tem o nome de Poços de Caldas TV Poços E isso daí É de alta relevância A gente consegue chegar Aqui na nossa região A 29 municípios E também Através da internet A todo mundo Afinal de contas Os brasileiros E Poços Caldenses Pessoas oriundas Do sul de Minas Que moram fora do Brasil Acompanham a nossa programação Pela internet Constantemente As pessoas se reuniram Se congregaram Aí nesse evento Muito gostoso Muito receptivo E o Convention Iberô Pôde então Apresentar as suas metas Para o próximo ano Certamente Muitos eventos virão Essa aí É uma das contempladas A Nanny Pipo Que esteve aqui Na cidade O Odair Camilo Também E foi realmente Um momento muito bom A maçonaria Também faz isso Através do seu trabalho Divulgando o nome De Poços de Caldas Faz Já realizamos Alguns eventos E gostaria Até que Se possível Pudesse falar Sobre o segundo encontro Da família Que vem chegando aí Que vem chegando aí Então fala Ah, bom Bom, na verdade Fábio Nós tivemos a ideia De Congregar Não só os maçons Mas os seus familiares As suas esposas Os seus filhos Eu costumo dizer Que já foi o tempo Em que a maçonaria Era o clube do Bolinha Hoje já não é cabido mais Dentro da maçonaria Esclarecendo Aos telespectadores Que a maçonaria Não admite mulheres Desde as suas origens Desde que a maçonaria Foi organizada Em 1717 Na Inglaterra Ela não admite mulheres E eu costumo dizer Que ela não admite mulheres Porque nós, homens Nós procuramos a maçonaria Para nos aperfeiçoarmos Mas a mulher não precisa Porque a mulher Já é um ser perfeito Isso é o que nós costumamos dizer Muito boa Que elegância Muito boa E isso é bacana Que lisura Porque a intenção do homem É se aperfeiçoar Para poder entender O universo E dentro desse universo O universo feminino Que é o universo a parte Concorda? Concordo O universo particular Como diz a Marisa Monte O infinito particular É o infinito É o infinito Onde nós reunimos 971 pessoas Lá no Senacom Esse é um Maioria delas de fora Que vieram Sim, a grande maioria de fora De Minas Gerais inteiro Esse evento, Fábio Ele se processa da seguinte forma Na sexta-feira à noite A gente faz uma abertura Que é bastante interessante Fazemos uma abertura alegre Não tem nada de ritualística maçônica Não existe nesse evento Ritualística maçônica É uma festa para a família mesmo Então nós nos reunimos Ao final Esse ano, por exemplo Nós contratamos uma escola de samba Estava lá o mestre Buxa E o seu pessoal Meus amigos E foi muito interessante No sábado pela manhã Nós fazemos então Diversas oficinas Diversas salas Onde nós temos palestras Para os maçons Palestras e seminários Cursos para as esposas As esposas dos maçons E também um seminário Para os filhos dos maçons À tarde tem uma peça de teatro E à noite tem um baile E o baile realmente é a grande atração Porque nós, geralmente, a gente traz aqui uma orquestra muito boa A gente faz ali um concurso de máscaras E esse concurso de máscaras foi muito concorrido Apareceu máscara de tudo quanto é jeito Máscara de maçonaria E nós sorteamos alguns brindes Nós premiamos os nossos colaboradores Os nossos conferencistas E o ponto alto da festa é o concurso, a eleição da caravana que mais se destacou É muito interessante Nós tivemos aí Dez ou doze caravanas finalistas Olha só E eu elegi o nosso irmão Hélio Scalve Para ser o juiz O juiz Ele ia dizer qual que era a melhor caravana ali E ele ficou apertado Ficou apertado Ficaram das onze finalistas Ele conseguiu tirar quatro E as quatro, todas as quatro, queriam ser a caravana mais bonita, mais animada, mais participativa E ele chegou, ele simplesmente disse o seguinte A caravana é Divinópolis Saiu correndo Divinópolis Para não apoiar nas outras Acredito que sim E isso ficou muito bom Porque agora o ano que vem Nós vamos fazer nos dias 15, 16 e 17 de abril Os quais vocês já estão convidados, claro E o Fábio deve participar com a gente E vai ser muito animado também Nós estamos esperando quase Praticamente duas mil pessoas Já temos mil e quinhentos Mil e seiscentas inscrições Nós já temos hoje O evento é em abril E nós estamos bastante animados É uma festa que movimenta a cidade Que projeta a cidade E que projeta o grande grande de Minas Gerais também Por via de consequência Isso é o legal Porque assim Embora a maçonaria Ela é voltada exclusiva para homens Você promove eventos Essa maçonaria promove eventos Que unem toda a família Toda a participação da família E embora pareça Que a mulher não possa participar Ela participa sim da maçonaria Ela tem um papel extremamente importante Sem dúvida Eu vou te dizer uma coisa É muito desagradável Você ir a um evento Por exemplo Da maçonaria Sem estar com a esposa do lado Tem que ir junto É normalmente Claro Óbvio que nem todas as situações É possível Mas é sempre agradável Ter a presença da mulher do lado Claro É a companheira E agora voltando a falar Do evento do Convention Bureau Fábio Eu achei muito interessante No sentido que É um movimento extremamente novo Engabeçado por empresários Tem os empresários tradicionais da cidade Mas tem empresários Muito recentes Nessa ação toda E trazendo aí Por exemplo O Brand News Que é um jornal de 40 anos Aqui na cidade É Vou dar até meus parabéns Aqui publicamente Para o pessoal do Brand News Que faz um trabalho brilhante E agora Embaixadores de Poços de Caldas Embaixadores do turismo Que é muito legal Assim como o Ildeu Pereira E a Nani People Porque o Brand News Ele tem um editorial de turismo E o Ildeu Com o programa Especial Turismo Que passa na Sky Que tem uma projeção Tão grande E a TV Poços em si Já mostrando aí Poços de Caldas Diversas vezes Eu acho que É uma homenagem Mais do que válida A Nani People Nem se fala Ela tem tatuado O nome de Poços É verdade Nas costas Então assim É uma situação Que vale a pena E o interessante É isso mesmo É não haver uma exclusão Da sociedade Mais tradicional De Poços de Caldas Com os mais novos Que vem trazendo Ideias bacanas Como esse Convento de Umbiro Que já fez diversas ações Aqui na cidade E que são muito válidas Fábio Vocação de Poços É turismo Entendeu Então assim Eu acho que A gente tem que valorizar É isso A nossa vocação É turismo Entendeu E turismo Movimenta o nosso comércio Se falar pra mim Que a indústria É o que Vamos trazer uma indústria Pra Poços de Caldas Que ela vai fazer Tantos empregos Etc Eu acho assim É válido Tudo bem Mas 80% do nosso PIB Tá no comércio Então a gente tem que saber E focar onde está A nossa receita Corre Agora quanto a maçonaria Zambrando Já engata a pergunta Já vamos engatar Quanto a esse cenário Que nós estamos passando Em termos de política A maçonaria tem alguma Ação Já foi Chegou depois Passa pra próxima Ela tem Agora Bom Então Zambrando joga a bola pra você Faz uma pergunta aí Sobre a maçonaria Especificamente Fique à vontade Tudo bem Vamos falar de ações sociais Da maçonaria E a interferência dela Aqui em Poços de Caldas Com relação ao turismo A maçonaria está presente Em todos os setores Da cidade Sim A maçonaria Desde a sua Organização Como eu volto a frisar aqui Ela tem procurado Ocupar os seus espaços E ela ocupa esses espaços De maneira muito firme De maneira muito firme Você falou sobre as nossas entidades Sobre instituições Aqui em Poços de Caldas A maçonaria daqui Representada Pela sua primeira Pela loja Pela sua primeira loja A ser fundada Hoje nós temos Várias outras lojas Extraordinárias lojas Na cidade Mas a nossa primeira loja Que é de 1895 Que é a Estrela Caldense Aqui nos centros da Na rua Pernambuco 881 Ela tem uma vocação Para o ensino Para a ação social E para a saúde Veja que nós mantemos Dois dos maiores colégios Da cidade O Instituto Educacional São João da Escócia Nosso querido Pelicano Que esse ano Comemora 100 anos A escola 7 de setembro Hoje com o ensino Do COC E nós temos O Lar de Mancatarina Que é uma entidade De ação social Também muito firme Eles também A loja Estrela Caldense Também possui O Hospital Pedro Sances Que está hoje Alugado para uma empresa Particular Então a vocação Da maçonaria Exatamente é esta Eu poderia citar Em outras cidades Por exemplo Eu acabei de dizer Aqui em Divinópolis Divinópolis Nossa loja Estrela do Oeste de Minas Eles desenvolvem Um trabalho extraordinário Eles tem lá Uma escola Para deficientes visuais Uma escola Para deficientes auditivos Esse trabalho é muito legal Extraordinário É extremamente interessante E outras várias cidades Em Uberaba Por exemplo Nós temos uma creche Que é fantástica Que é modelo Em todo o estado De Minas Gerais E poderia ficar aqui falando Em São Sebastião do Paraíso Aqui perto Eles simplesmente Eles cuidam da APAI E a APAI Foi tida Como uma das principais Do estado Então a maçonaria Cumpre o seu papel De ação social Através dessas ações Que nós estamos enumerando aqui Poderia ficar aqui O programa todo Enumerando As lojas do estado De Minas Gerais No Brasil Que fazem Cumpre o seu papel Em apoio Dia 5 de dezembro A loja Estrela Caldense Completou 120 anos De existência E desses 120 anos Tem 100 anos Do Instituto Educacional São João da Escócia Então imagina Que é um século De trabalho Em prol da educação Imagina quantas pessoas Sentaram-se Naqueles bancos E hoje em dia Estão ocupando Cargos importantes Espaços importantes Na sociedade mundial Porque tem gente Que pode ficar espalhada Para o mundo inteiro Então isso é muito importante Vamos continuar nesse assunto No próximo bloco Se você quiser participar 3721-6955 O intervalo é rápido Voltaremos em instantes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até o Noel Já comprou no Natal Da Carneiro Casa e Construção? Confira Piso Lume 48x48 Apenas R$ 8,99 O metro quadrado Revestimento Lume 33x51 Só R$ 8,99 O metro quadrado Telha Eternite VogaTex Apenas R$ 11,99 Aparador de grama Tramontina 700 watts Por apenas R$ 179 Lâmpada LED Tachibra 6 watts Só R$ 19,90 Preço à vista Parcelado em até 5 vezes No cartão E 10 vezes No crediário Aceitamos também Construcard Carneiro Casa e Construção Natal Estrela Itapuã Para surpreender Neste Natal Confira as melhores marcas E as ofertas Imbativas Que a Itapuã Preparou pra você Não perca Que você tem garantia Do menor preço Nos produtos anunciados Moleca Apenas R$ 29,90 Azaleia Só R$ 39,90 Sapa Tênis Apenas R$ 49,90 Tênis Mormai De R$ 199,90 Por R$ 99,90 Aproveite Troque seus pontos Por R$ 20,00 Em vale-compras E use na hora Venha para Itapuã E aproveite O Natal está chegando Para conquistar seus objetivos Realizar seus sonhos E atingir suas metas Você vai precisar De muita saúde Por isso E aproveitando O aniversário Da Unimed Poços Faça um plano Com 10% de desconto Nas mensalidades E zero de carência Para consultas E exames simples São mais de 240 médicos De todas as especialidades Um hospital próprio E atendimento De urgência e emergência Em todo o Brasil Unimed Cuidar de você Esse é o plano A Coopama É excelência em gestão Pelo segundo ciclo consecutivo No Prêmio Siscop Órgão que representa O cooperativismo nacional Este é um reconhecimento A quem planta soluções Todos os dias Com a fidelidade E contribuição De seus cooperados Um novo ano Surge em nossas mãos A cada manhã Vamos juntos Plantar e colher Um futuro de sucesso E desenvolvimento Boas festas Coopama Soluções no agronegócio Vila Boge Seu café Com mais sabor Pensou em pneus Freios Suspensão Alinhamento E balanceamento Sua única revenda Autorizada Michelin em Poços Todos os produtos Para o seu veículo Com a garantia De profissionais Treinados pela Michelin Michelin é só na Britos Avenida Caetano Avenida Caetano Petterly 224 Jardim Country Club Em frente ao atacado Vila Nova Papai Noel Papai Noel trouxe a maior promoção do ano Ig Natal Sua piscina completa e instalada Com 20% de desconto Oportunidade mágica de ter a sua Ig Com 20% de desconto Ig é fácil ser feliz Avenida Presidente Venceslau Brás 3100 3721-3866 A Múltiplice está há 20 anos no mercado Desenvolvendo a melhor solução em sistemas Para a sua empresa Com uma infraestrutura que garante O melhor suporte O melhor treinamento E a perfeita funcionalidade do seu sistema Contamos com uma equipe altamente capacitada Para melhor atendê-lo Utilize os nossos sistemas E faça uma excelente gestão de sua empresa Faça-nos uma visita Múltiplice soluções em sistemas Rua Barros Cobra 581 Telefone 397-0550 Aprendi muito sobre a vida E agora posso dividir tudo isso com o mundo Aprendi a ser forte E acreditar no futuro Aprendi que gentileza pode transformar o mundo E que fazer o bem é contagiante Mesmo com o passar dos anos Nunca esquecemos a nossa origem O que importa não é a idade São os valores que aprendemos E nós aprendemos muito em 100 anos Colégio Pelicano Valores para a vida De volta com o Jornal do Sul de Minas Nesse terceiro bloco Hoje entrevistando Lázaro Emanuel Franco Salles Agora a honra do Jonathan Faça a primeira pergunta do bloco Vamos saber um pouquinho De como funciona a maçonaria Como a pessoa faz para ingressar na maçonaria Para que a população possa saber um pouco mais Embora muitos já devam ter um entendimento Mas vamos falar um pouco Como funciona para entrar na maçonaria E assim por diante Olha, o importante Não é você entrar para a maçonaria E sim deixar que a maçonaria entre em você Isso é importante Tem muitos adeptos da maçonaria Que já estão lá há algum tempo E tem dificuldade para manter aquela Mas respondendo a sua pergunta Se você tem vontade de ser maçom Você tem que se relacionar com alguém que já seja maçom Porque tem que partir desta pessoa um convite E tem que haver dentro da loja A qual você está sendo convidado Um consenso para o seu ingresso Porque nós, lá dentro Nós propugnamos pela fraternidade Lá dentro não pode existir grupos Grupos políticos divergentes Quando eu digo grupo político Eu me refiro a política partidária Grupos étnicos diferentes Grupos religiosos diferentes E quando eu me refiro a religião A religião mesmo Diversos tipos de religião E a maçonaria Ela institui Que não existe maçom ateu Não existe maçom ateu E ela prega Que para que você seja maçom Você tem que acreditar em um ente criador Agora, veja bem Necessária Ah, então a maçonaria prega a crença em Deus Não Não Necessariamente não Olha que coisa Eu me lembro que quando eu era Jovem ainda de maçonaria Esse ano que vem Eu estou completando 40 anos de maçonaria Quando eu era jovem ainda Eu fui encarregado de fazer a sindicância De um possível maçom De um candidato E eu cheguei nesse candidato E perguntei a ele Você acredita em um ser criador? Ele disse sim Qual o seu ser criador? É o Cosmos Eu simplesmente coloquei no meu relatório e mandei E ele foi aceito e está lá na loja até hoje Então, o que não existe É maçom ateu Você acredita em um ser criador? Não, eu não acredito O homem é filho de chocadeira Esse não pode ser maçom Mas se ele acredita em um princípio criador Seja ele o Deus que nós cristãos acreditamos Seja ele Shiva Seja ele Buda Seja ele Jesus Jesus Cristo Ele pode ser maçom Como que é esse processo? Aí você Digamos que eu queira convidá-lo para ser maçom Aí eu vou ver como é a sua vida Como que você vive Se você é um bom pai Eu sei que é Se você é um bom esposo Se você é um bom filho Se você tem bons relacionamentos No seu local de trabalho Se você é respeitado pela comunidade onde você pertence E aí eu vou apresentar a você Apresentando Nós abrimos um processo Junto ao Grande Oriente de Minas Gerais Que é a entidade que a regimenta as lojas No seu estado E aí você vai receber um documento Sendo aceito pela loja, claro Pelos demais irmãos da sua loja Você vai receber um documento chamado Placê de Iniciação Que é uma carta Que é um direito que você tem De ser iniciado na maçonaria Você passa por uma cerimônia bonita Bonita, né Fábio? Bonita Passa por uma cerimônia muito bonita Em que você é recebido no seio da comunidade maçônica Dali por diante é estudar Estudar, estudar, estudar Nos diversos ritos da maçonaria Aqui em Minas Gerais nós temos o rito escocês Composto de 33 graus Então você vai no grau 1, grau 2, grau 3 E vai galgando os graus Até chegar no grau 33 Que nem diz o menino Vai tomando galeio Vai tomando galeio E quando você chega no grau 33 Um determinado Chamado de grande inspetor geral da ordem Você faz uma descoberta fantástica E eu vou... Você já chegou no 33? Não, ainda não Ainda falta tomar um galeio Então eu vou falar Estamos na metade do caminho Vou pedir licença aos meus irmãos Grau 33 que estão aí me vendo Para profanar, contar o segredo Quando você chega no grau 33 Você faz uma descoberta incrível Você descobre que você não sabe nada Que você tem que voltar para o grau 1 A ser um aprendiz Então essa é a beleza da maçonaria Quando você pensa que mais sabe Você passa a entender que você não sabe nada Vamos começar de novo, estudar de novo Por isso que a maçonaria é fascinante Olha que legal É assim, tem vários Eu conheço e convivo com vários maçons E o que fascina É a forma como eles tratam as pessoas A humildade com que é tratada Eu não sei se a maçonaria interfere nisso Isso é muito da pessoa E eu dei sorte de conviver com pessoas assim São pessoas de um nível intelectual Que eu considero bastante elevado E a ver pelas empresas que possui E que administra E assim, conversa e dá atenção para todas as pessoas Acolhendo as ideias dessas pessoas Talvez essa pessoa seja grande justamente por isso E cara, e de uma humildade tão grande E agora falando do grau 33 Entre três, a gente acaba entendendo um pouquinho sobre isso tudo Pois é, Jonathan Agora, só que é o seguinte Tem um detalhe muito importante Que eu acho bom a gente falar É que existem as mais diversas profissões Existe pedreiro, construtor, marceneiro Todo tipo de profissão, né? Jornalista, médico Diversas E aí essa diversidade é que compõe Exatamente essa beleza que há Na união das pessoas em torno da maçonaria Interessante falar isso Para desmistificar essa história De que maçom é apenas rico ou poderoso Vamos falar um pouco sobre isso A história da maçonaria Ela começou com pessoas extremamente simples, não foi? Obrigado Estava torcendo para ele fazer essa pergunta Obrigado, levantou a bola Veja bem Quando você vai trabalhar numa empresa Você faz ali um exame de seleção, não faz? E se tiverem, por exemplo, 30, 40, 50 candidatos E tiverem cinco vagas Quais são os aceitos? Os cinco melhores É claro, né? Para isso existe o exame de seleção A maçonaria faz também essa seleção E ela procura selecionar Pinsar nas suas comunidades Os líderes das suas comunidades Então, desmistifique completamente isso que você falou Que nós não estamos correndo atrás dos maçons ricos Nós não precisamos de riqueza Nós precisamos de caráter Precisamos de conduta Nós estamos correndo atrás dos maçons Atrás dos candidatos Que tem caráter, que tem moral Que se destacam na sociedade desta ou daquela forma Agora, se dentre eles Existem pessoas abastadas financeiramente Que bom para elas Se dentre elas existem pessoas Como você disse Que são cultas Que bom para essas pessoas que são cultas E para a maçonaria Melhor ainda O que nós não podemos admitir Voltando agora ao paralelo Que eu tracei anteriormente É que aquele empresário De todos os 50 candidatos Que ele examinou Ele vai pegar aquele que menos tem qualidade Ele não vai fazer isso Ele vai pegar o que mais tem qualidade É o que a maçonaria faz Nós pensamos nas comunidades Aquelas pessoas que nós achamos Que tem mais qualidade Para se tornarem e se desenvolverem na maçonaria Daí esse tabu De que nós só chamamos pessoas abonadas Só chamamos pessoas cultas Só chamamos pessoas inteligentes Porque essas pessoas Realmente estão na proa das suas comunidades São pessoas que podem dar de si para a maçonaria E quando eu digo dar de si O grande objetivo da maçonaria moderna É tornar feliz a humanidade Através do aperfeiçoamento dos seus costumes Então nós temos que pensar Que prospectar Aquelas pessoas que mais podem dar de si Não para a maçonaria Mas para o desenvolvimento da sua comunidade O aperfeiçoamento do gênero humano Eu preciso encerrar o programa aqui Mas só para a gente finalizar Falar da sua vida profissional um pouco Pode Nós estamos vendo aí Uma nova empreitada da família Na construção de uma nova unidade Do laboratório Biosale E isso é muito importante É uma expansão bonita de se ver Como é que está esse momento aí para vocês? Quando inaugura? Nos fale um pouco desse momento Então, esse é um mérito do meu filho Marcelo Que é o continuador do nosso trabalho Meu e da minha esposa E agora com esse fato de eu alcançar esse cargo na maçonaria De quatro anos para cá Eu abandonei completamente as empresas Estão no nome do meu filho E que está fazendo muito bem Nós temos uma preocupação Hoje o nosso laboratório central É no hospital Pedro Sanches Com a mudança da Climep Para o seu hospital central Que deve acontecer dentro de alguns dias Ou poucos meses Nós nos preocupamos Em que os nossos clientes Para se locomover até o hospital Que está localizado na Zona Oeste Fica um pouco longe Então nós precisávamos de uma unidade central Para atender os nossos clientes na cidade E assim, então Nós estamos criando ali Uma que é a quarta unidade do Biosale Aqui para a próxima Praça das Rosas E estamos fazendo uma unidade muito bonita Muito... Muito... Ele que agora é especialista Ele terminou o mestrado dele há poucos dias Então ele está muito imbuído Dessa vontade de oferecer a Poços de Caldas Que é a terra dele Também a minha Foi também dos meus pais E de oferecer à cidade uma opção Uma boa opção Em termos de análise clínica Então estamos animados com isso E logo, logo vocês serão convidados Para a inauguração da quarta unidade do Biosale Parabéns aí pelo desenvolvimento da empresa Realmente, Marcelo, está de parabéns também Será nosso convidado em breve Para falar desse assunto Lázaro, eu agradeço a sua participação A sua vinda aqui Desejo uma boa continuidade no trabalho À frente da maçonaria Vai até metade do ano que vem Né? Esse seu mandato E desejo realmente Que seja motivo de felicidades Né? Alegrias, tudo de bom Grato pela presença Assim como agradeço o Jonathan também E aí pela colaboração de hoje Ambos estão convidados para saborear o café Vila Monge comigo agora Muito bem Eu me despeço desejando para você Uma boa quarta-feira Amanhã cedo estaremos de volta Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho